Música Também já perdi vários companheiros Talvez eles também parizam um lixo dependendo do ponto de vista Mas eu sei como foi a vida deles E como viveram ao extremo Por isso eu digo que para mim A vida não é um lixo de forma alguma E lógico que a sua também não é Então o que ela é? Se não passa de lixo o que é? É o universo Mesmo que a vida de cada um de nós seja ínfima Todos fazemos parte desse grande universo Se aceitar, sentir e fizer isso queimar Qualquer um pode fazer a vida melhor Qualquer um mesmo É por isso que nós lutamos contra Hades O imperador do mundo dos mortos que vive lá embaixo O Deus que viola a vida das pessoas Sinta a vida que há dentro de você, Mãe Côteo E o universo dentro de mim Sinta e continue a sentir Pois assim poderemos fazer até mesmo a morte Música 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 Música